A camiseta é muito importante no futebol, no Uruguai nem se fala, uma equipe do Nacional, uma equipe muito grande, conhecida, e eu fico muito feliz, espero honrar. Estou sendo bem tratado desde o início, as pessoas da direção do clube, assim como os jogadores e comissão técnica têm me tratado bem, espero honrar as camisetas o quanto antes. Já hoje entrenaste com o equipo, pudiste falar com o Gustavo Munua, o que te parecia? Sim, falei com um treinador, falei com alguns jogadores do grupo, treinei, corri bastante, fiz alguns trabalhos, já é para começar a me condicionar, para mim estar bem fisicamente, mas conversei com o treinador, ele foi muito simpático, me tratou muito bem, assim como os jogadores, já estou sendo bem recebido, eu tenho gostado por enquanto. Que tipo de jogador você? Sou um jogador que vai procurar dar o melhor dentro de campo, na minha posição eu vivo de gols, preciso fazer gols e eu vou tratar de fazer isso o mais rápido possível, e eu espero que me apoiem, que me ajudem na minha adaptação, muito feliz e fazer os torcedores do Nacional também muito felizes.